É ela? É ela. Vamos falar com eles. Tchau, lô. Sejam bem-vindos. Vamos buscar. Vamos buscar. Vocês trabalham na mesma empresa, não é? É. E você, Maia? Conhece o Barroa, meu noivo? Ah, tia. Não sabia que estavam noivos. Quase noivos, não é, Barroa? É. Noivos da moda brasileira. E vocês? Vocês estão casados há quanto tempo, Maia? Ali, estamos casados há pouco mais de um ano. A minha mãe foi a terceira esposa do Marajá de Birrá. As duas primeiras viveram isoladas na Zenana. Aonde? No lugar do palácio, onde ficam as mulheres e os homens não podem entrar. Elas não podem mostrar o rosto diante de nenhum desconhecido. Que coisa! Mas sem graça, não é, Melissa? Não é? Imagina. Vocês devem prestar atenção quando vocês forem visitar o Palácio dos Marajás. Vocês vão ver que lá existe uma espécie de treliça. Onde as mulheres pudessem ficar vendo o movimento lá fora. E tudo isso, sem que ninguém as visse. Até que não seria uma má ideia, né? E a cada noite, o Marajá dormia. Um dos aposentos a sua escolha. Meu sonho de consumo. Não sei se é tão pudico, nem parece com a Índia que inventou o Kama Sutra, não é, Luís? Foi um costume trazido pelos muçulmanos que invadiram a Índia. Mas a minha mãe foi criada à moda europeia. Ela era a única que viajava com meu pai. Recebia os convidados. Dava festas como essa aqui. E cada esposa tinha um palácio, é isso? Não. Elas viviam todas no mesmo palácio, não é? Naturalmente. Cada uma nos seus aposentos. Me olhe, Melissa. Eu não tenho a menor afinidade com esse tipo de arranjo. Questões culturais. Não é, Nandinha? Que bate, que bate, que bate. Espera-me. Camiro. Olá, Raja. Camiro, a respeito das perguntas que você havia me feito hoje mais cedo, Mordel... Não, 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 agora não. Raja, não é o momento, não é? Eu acho que poderíamos resolver isso muito rapidamente. Não, hoje não. Amanhã. Amanhã, hoje não. Amanhã, no meu hotel, conversamos isolados de qualquer interferência. É bem assim? Raja. Eu só quero que você tenha bem claro que eu nunca fiz nenhum acordo com seu irmão a esse respeito. Quem que era esse amigo do Raul? Eu não sei se era amigo exatamente. Era um cara que dirigia pro Raul quando ele ia pra Inglaterra. Parece que toda vez que ele ia pra Inglaterra, contratava esse cara. Eu não lembro disso, não. Um indiano. Indiano? É, tem muito indiano que dirige na Inglaterra. Não, eu... Eu fui muito pouco com o Raul pra Inglaterra. Chamamos duas vezes, no máximo, mas... A gente contratava um turco. Não, não sei. Ele falou que tem uns postais que o Raul mandou pra ele que ele quer me mostrar. O que que ele quer? Não sei, eu falei com ele muito rápido, Murilo. Mas o que eu entendi é que ele tá de mudança pro Brasil. Você deve estar querendo emprego, né? Só pode ser. Ah, entendi. Bom, vamos ver quando chegar lá. Que noite, bonita, né? É. É.